Olá minha gente, ao vivo, sábado à noite, 7h13, Vinícius Blei entrou, ou que você entrou Vinícius? Eu quero conversar sobre a minha passagem pela administração pública, pelos meus mandatos, e a minha relação com o judiciário brasileiro. O pessoal diz que eu não gosto de juiz, não gosto de promotor, não é bem assim. Eu gosto de justiça. E eu acho que nós precisávamos de algumas reformas na estrutura administrativa brasileira. Os agentes públicos se transformaram em corporações que querem se sobrepor à lei e aos interesses do país. Você, Vinícius, me conhece há muito tempo. Estou vendo que outros amigos entraram aí. Márcia Plácido, Lula da Silva, Joel de Guimarães. Mas eu vou começar, começando com vocês, sobre a prefeitura. Eu queria ser prefeito de Curitiba, eu tinha uma vontade enorme de alterar a administração pública. Na minha época, o Jaime Lerner era o ídolo nacional. E não vou dizer que ele não tenha inovado na administração. O Lerner era muito melhor que a média dos prefeitos brasileiros. Totalmente jejunos de administração pública de planejamento urbano. O Lerner tinha andado pelo mundo e ele introduziu muitas coisas interessantes. Fechou ruas e tudo mais. O Rafael Delic, que trabalhava com ele, era filho do nosso rabino aqui, criou um sistema radial de transporte suportado no sistema da Finlândia muito interessante. Eu assumi a prefeitura para mudar as coisas. E joguei muito pesadamente. Levei companheiros de militância universitária e de tudo isso. E cada vez que havia um erro, eu não desculpava. Joguei duro. Demitia liminarmente quem não funcionava exatamente como nós gostaríamos que funcionasse nessa administração revolucionária. Eu, pessoalmente, fiz o curso de planejamento urbano da Fundação Getúlio Vargas. Esforcei a Bessa. Consegui passar, em primeiro lugar, pelo meu esforço. Não era mais inteligente e, muito menos, menos inteligente que os outros. Mas era o mais esforçado. Depois disso, visitei cidades bem administradas no mundo. Bolonha, Ferrara, própria Roma, que na época era um exemplo de administração popular. Visitei a Inglaterra, as New Towns, as novas cidades surgidas depois da guerra. Verdadeiras máquinas de morar. E eu me impressionava muito com o livro do Henri Lefebvre. O direito à cidade. A cidade deve vestir o homem com uma concha, veste o molusco no calafol. É a cidade abrigando as pessoas, dando segurança e sendo construídas coletivamente. Com planejadores urbanos, sim, mas seguindo a tendência e a necessidade das pessoas. Foi um período muito interessante. E as pesquisas de opinião diziam que eu era o prefeito mais popular do Brasil. Isso me valeu uma alavancagem. Depois disso, eu fui governador três vezes, senador duas vezes. E fui secretário dos municípios no governo do PMDB. Mas, minha gente, eu quero falar sobre a justiça a serviço do crime. O nome é de um livro que eu li, ainda quando eu advogava, antes de eu entrar na política, do Dássio de Arruda Cantos. Por paradoxal que pareça, ele tenta mostrar nesse livro que a nossa justiça penaliza muito duramente crimes contra o capital e a propriedade. E muito menos, ela é mais leniente, mais frouxa com os crimes de morte. A vida vale menos do que a propriedade, do que a economia. Aliás, é isso que influencia até hoje o governo do Bolsonaro. Eles querem salvar a economia, o domínio absoluto do capital financeiro, dos muito ricos, mesmo que isto custe a vida de milhões de brasileiros, de pessoas. Isto vale aqui para Curitiba, o prefeito é o Rafael Greca, o Ratinho, o Paraná e o Bolsonaro. É um bando que não tem sensibilidade e não se identifica com o seu povo. O Dássio tinha razão no seu livro. Mas este é um mesmo, uma tendência que atravessa as administrações públicas no Brasil. O judiciário também, o Ministério Público também. Mas eu quero contar para vocês as decepções que eu tive com o judiciário ao longo da minha vida pública. Na prefeitura, eu consegui, num bom sistema que o Rafael Deli e o Lerner tinham montado, baixar a tarifa que se transformou na tarifa mais baixa do Brasil durante o meu período na prefeitura. Quando eu saí, eu tinha criado uma frota pública e tudo mais, veio um juiz e desmontou aquilo tudo porque não estava mais o requeão na resistência e quem se elegeu depois de mim estava ligado aos interesses dos financiadores de campanha, donos de empresas de transporte. Mas eu quero começar pelo que aconteceu no governo. Fiz umas anotações aqui. Quero começar pelo Porto de Paranaguá. Eu assumi o governo. E havia já no governo anterior, que foi o governo do Álvaro Dias, como administrações do Porto que não foram escolhidas por mim, uma concorrência para ampliação do CAIS do Porto. O dinheiro federal. Havia dinheiro disponível. Estava tudo pronto. Daí apareceu no meu gabinete um sujeito que se tornou depois meu amigo, ligado a grandes empreiteiras brasileiras, e disse o seguinte, Eriquen, você tem um computador aí? Era tardezinha. E nós atravessamos a noite vendo isso. Tenho computador, claro que tenho. Ainda tinha gente no palácio. Mandei vir um bom computador. E ele começou a me mostrar. Eriquen, essa licitação, que foi vencida por uma empresa carioca, eu não me lembro nem o nome dela. Talvez fosse até carioca. É uma licitação fria. Fria por quê? Se veja aqui, Eriquen. Ele pegou o projeto do Porto, o projeto de obra do Porto, e me mostrou o seguinte. Se dá uma olhada aqui. Esse CAIS tem que ser suportado por estruturas de concreto. Se não, ele afunda. Agora você note, Eriquen, que essas estruturas de concreto que estão no projeto que foi a licitação, nem cabem embaixo do CAIS que vai ser construído. Aqui está a chave do trambique. É um acordo entre engenheiros que fizeram o projeto e a empreiteira que ganhou a licitação. E você está aí para homologá-la. Mas como é que isso acontece? Eles exageraram na massa de concreto embaixo da plataforma do Porto Novo de uma forma fantástica. Então você homologa a licitação, essa empresa ganha a licitação, e ela, em seguida, vai entrar com um pedido para fazer uma modificação técnica demonstrando que não precisa e que essa massa de concreto não cabe embaixo dessa grande extensão do Porto de Paranaguá. O que eu fiz? Eu não homologuei a licitação. Ela parou e determinei ao Eduardo Requião, que era meu irmão, que era o administrador do Porto de Paranaguá, que segurasse a obra. Tivemos grande dificuldade para fazer uma nova licitação. Contestações judiciais, pressões políticas, de toda maneira. Vocês sabem o que aconteceu recentemente com o Eduardo Requião? O Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Poder Judiciário Federal condenaram o Eduardo Requião. Lá em Porto Alegre, aqueles famosos juízes, TRF 1, 2, 3, 4, aquela gente toda, tão conhecida no Brasil hoje, porque ele, tendo dinheiro, não realizou a obra. Eles queriam que o Eduardo, que era o administrador do Porto, não seguissem o meu conselho, praticamente uma ordem, e fizesse ocorrer a obra com a licitação absolutamente imoral. Vocês vejam a dificuldade que a gente tem em acreditar no Judiciário brasileiro. Ministério Público e tudo isso, todo mundo jogando contra e o Tribunal de Contas do Paraná também. Vocês veem, por aí que eu tenho dificuldade em acreditar no Judiciário. Eu deixei de fazer essa obra porque esta obra não devia ser feita porque a concorrência havia sido fraudada. E quem me informou isso foi um administrador de grandes empreiteiras brasileiras que ficou pé da vida quando percebeu que havia esta fraude e que eles não puderam participar legitimamente disso porque foram enganados. Então, é a primeira impressão que eu tenho do Judiciário brasileiro. É uma coisa pesada, é uma coisa terrível, né? Depois eu quero pedir, no fim dessa conversa, a impressão de vocês por escrito. Peço que vocês compartilhem isso. Eu fui batido no Paraná por essa gente que manda na imprensa e tudo isso. O Requião deixou de fazer a obra. Eles queriam que eu fizesse uma pativaria. Outra grande decepção com o esquema do Tribunal de Contas. Eu recebi um dia da Secretaria de Agricultura para homologar uma licitação de um depósito de cereais de cascavel. Uma única seguradora havia entrado. Era evidente que não tinha havido uma concorrência que era uma coisa dirigida. Eu não assinei. O Tribunal de Contas do Paraná insiste, até há pouco tempo insistia, em que eu tinha que ser condenado porque depois disso pegou fogo no depósito e o Requião era responsável porque não fez o seguro. Vocês percebem a malandragem do incêndio? A malandragem da proposta de seguro? E o Tribunal dizendo que eu devia ter feito um seguro absolutamente imoral sem participação de ninguém. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná insistia nisso até outro dia. Eu acho que já parou isso. Mas vamos em frente nas minhas aventuras aqui. Ah, sim. Ganhei a eleição, sucedi ao Álvaro Dias e, de repente, resolvi que nós precisamos duplicar uma estrada muito importante aqui entre Curitiba e Colombo. Colombo é uma cidade maravilhosa. É uma cidade ocupada antigamente por velhos italianos. Inclusive, os meus avós que chegaram no Brasil italianos, eu tenho um lado italiano e tenho um lado baiano, sergipano, eu sou um mestiço brasileiro. Mas os meus avós italianos chegaram por Porto de Cima, do lado de Morretes. E depois vieram para Colombo e depois para Curitiba. Essa estrada é fundamental para Colombo, para o turismo, para a população de Curitiba. Era uma joia preciosa que eu queria realizar. Eu abri uma concorrência para fazer a estrada. De repente, a surpresa. Ninguém entrava na concorrência. Eu estabeleci preço máximo na concorrência. Dei uma olhada nos custos, fiz uma concorrência para que o empreiteiro pudesse ganhar honestamente seu dinheiro, mas que evitei, com o teto, o superfaturamento. Lancei a concorrência, não entrou ninguém. Lancei talvez a segunda, a terceira vez, não entrou ninguém. Eu mandei abrir um inquérito. Por que não entrava ninguém nessa concorrência? No meio desse inquérito, a OPOP, a Associação Paranaense de Empreiteiros de Obras Públicas, demitiu uma secretária. esta secretária procura o governo do Estado para dizer o seguinte. Olha, eu secretariava as reuniões. Eles tomavam champanhe, uísque de 30, 40 anos e tinham uma redoma, uma bola de vidro com pedrinhas, como se faz no sorteio da loteria. Cada pedrinha tinha o nome de uma empreiteira. Então, eles giravam aquilo, saía o nome da empreiteira e aquela empreiteira seria a responsável pela obra. Ninguém mais podia entrar e todas que entrassem tinham que entrar com um preço extraordinariamente superior ao da empreiteira. Sim. Mas vocês perceberam que eu fixei um preço máximo, que era um nesto razoável para o empreiteiro ter o seu lucro, mas que evitava a subida do preço da obra. Eles não entravam na concorrência. Então, com aquela informação, eu percebi que não entrava ninguém e queriam forçar o Estado a levantar o preço da duplicação da estrada de Curitiba a Colombo. Naquela época, o Luiz Fernando de Lázaro, que tinha sido procurador de Justiça, era meu secretário de Segurança. Ele que recebeu essas informações. E nós conseguimos do Ministério Público um cara firme, porreta, não me lembro o nome dele, e um juiz que se impressionou com a partifaria. que da noite para o dia houve uma batida na PEOP e puseram na cadeia todos os empreiteiros reunidos. Daí eu comecei a ser elogiado, como é elogiado o Sérgio Moro, o Deltan Dalael, e nós começaram a bater. O Requião prendeu o empreiteiro que tinha 80 anos. Veja se tem cabimento isso. Governador autoritário, autocrata, fascista. vocês sabem que até hoje eu não conheço nenhuma punição para aquela quadrilha que foi formada. Parece que quem comandava esse troço era uma tal de Delta do Rio de Janeiro. Saiu uma ordem de prisão, inclusive, contra o tal do Cavendish, que vocês devem conhecer aí nos escândalos nacionais que aparecem a cada dia com o governo do Rio e tudo mais. Então, vejam qual é o jogo. Eu apanhei feito um gato vadio da imprensa do Paraná, da televisão, de tudo. Governador autoritário que aprendeu empreiteiros, pais de família, homens de bem, considerados da sociedade, estavam assaltando o Estado do Paraná. E eu, o governador, era o bandido. Então, vocês vejam que isto vai demolindo a minha imagem do Poder Judiciário do Paraná, do Ministério Público. Mas teve um procurador que pediu e teve um juiz que concedeu. Então, temos aí, de tempos em tempos, exceções brilhantes, mais do que razoáveis. Brilhantes. Depois disso, veio a história do pedágio do Estado do Paraná. Fizeram uma licitação de pedágio que é um verdadeiro escândalo. O pedágio do Paraná é o mais alto do mundo. Eu disse na campanha, o pedágio baixa, o pedágio acaba. Eu assumi o governo do Estado disposto a fazer isso baixar. Joguei pesado. Num determinado momento, com o pessoal ligado à agricultura lá do Oeste do Paraná, de Cascavel e tudo mais, Ministério Público, sei lá, uma grande comissão ampla socialmente. De repente, me vem a proposta da comissão. Baixamos o pedágio em 30%. mas não fazemos obra mais. É claro que eu não homologuei isso. E eu entrei com 31 ou 41 ações contra o pedágio, não aceitando os homens, na qualidade de governador, defendendo o interesse do Estado do Paraná. Falavam nestas ações o Ministério Público Estadual e o Federal. O Federal porque as estradas eram federais e tinham sido delegadas ao Paraná. E o Ministério Público Estadual porque as licitações tinham sido feitas no governo do Lerner pelo governo do Estado do Paraná. Em todas as ações, o Ministério Público Federal e Estadual defendeu o contrato e o interesse dos empreiteiros. Hoje, o Paraná sabe que isso tudo virou um escândalo. Beto Richa foi para a cadeia. Mas o que fizeram os procuradores que não me apoiaram quando eu combatia o descalabro, o excesso e a roubalheira? Ah, foi muito simples. Eles passaram nesse momento em que eu estava saindo do governo e me inclinando a disputar o Senado a dizer que o roubo do pedágio tinha atravessado vários governos. O do Lerner, o do Requião e o do Beto Richa. Não diziam o que nem por que em relação a mim. Mas eles publicavam essa notícia e no dia seguinte a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, o Estadão e todas as rádios do Paraná que queriam me tirar do processo político em função da seriedade e dureza com que eu governei na defesa do interesse do povo do Paraná reproduziam a notícia. Requião também participou disso. Minha gente, vocês percebam então como isso tudo acontecia. Num determinado momento o pedágio de Curitiba a Lapa que foi feito pelo Jaime Lerner sem licitação resultou numa condenação para ele. Três anos e seis meses de cadeia. Mas quando resolveu o TRF lá do Rio Grande do Sul julgar estava prescrito porque levaram um tempo diabólico para julgar esse processo e não tiraram a concessionária do pedágio. Condenaram o Lerner e deixaram a concessionária. O pedágio continua até hoje. Hoje parece que eles estão aí mexendo nisso mas sem nenhuma consequência contra os bandidos que fizeram a trapaça contra o Estado do Paraná. Então, vocês vejam que eu estou dizendo a vocês que tanto no caso do Porto de Paranaguá como no caso do pedágio como no caso do incêndio do galpão que eu não quis homologar uma licitação sem concorrência eu tenho ficado sozinho e apanho da mídia que se submete ao interesse desses grupos de capitalistas. Mas vamos vamos à frente. Estrada Ferroeste. Isso é mais interessante ainda. De repente eu recebo uma proposta de pessoas ligadas ao governo federal que queriam que eu anuísse em fazer uma retificação numa estrada que eu tinha construído junto com o Exército Brasileiro a preços baixíssimos numa obra maravilhosa Estrada de Ferro num trecho e eu já tinha alçado esse trecho esse trecho que diminuiria o caminho tornaria a estrada mais rápida custava 140 milhões de reais no nosso orçamento. Mas me procuro e diz o seguinte essa estrada pode ser feita por um PPP com a empresa Andrade Gutierrez se você concordar nós colocamos depois um pedágio para pagar a empresa por 540 milhões 400 milhões a mais eu disse não não mesmo joguei duro com as pessoas que me procuraram eu lembro que na época eu mandei a polícia militar tirá-los da minha casa se não saísse que não insistissem com aquilo pois muito bem parou um tempo comuniquei isso ao governo federal o presidente e a Dilma Rousseff também aquilo parou parou mas um dia esses intermediários vieram ao Paraná deram uma entrevista na Gazeta do Povo tinha eleição logo na frente o Requião não aceita investimento no Paraná ele é contra o investimento privado ele está prejudicando o Estado eu tinha uma escola de governo nas quintas-feiras de manhã em que eu levava sempre uma secretaria e explicava o que a secretaria estava fazendo fazia a minha crítica a minha avaliação para todo mundo saber o que acontecia e mais do que isso para que o governo inteiro tivesse noção de como estava funcionando o governo quem frequentava essa escola de governo eram os secretários os diretores gerais e os cargos mais importantes das secretarias nós enchimos o auditório ali do Museu Niemeyer o Museu do Olho o Museu Oscar Niemeyer que eu desenvolvi depois e que foi construído genialmente no governo do Jaime Lerner uma coisa boa bonita que eu aproveitei minha mulher foi a diretora e pusemos para funcionar foi uma administração brilhante você sabe que quando eu reclamei e disse o que tinha acontecido eu fui processado e uma senhora juíza no Paraná me condena inaudita altera a parte sabe o que quer dizer isso sem ouvir a parte contrária eu não fui ouvido fui condenado eu recorri e o Tribunal de Justiça confirmou a sentença me tomaram 150 mil reais da poupança da minha mulher de uma vida inteira nós temos nós dois perto de 80 anos então vocês vejam o que eu acho do judiciário o judiciário está contaminado por essa visão de qualquer governante que toma uma posição a favor do povo e não a favor do mercado do dinheiro tem que ser combatido é uma espécie de uma extrapolação daquele texto bonito do livro do Dássio de Arruda Campos a justiça a serviço do crime e o que nós vimos na Lava Jato foi mais ou menos a mesma coisa mas pior porque ela que começou entusiasmando a todos nós e eu pessoalmente entusiasmado fiquei ela passou a seguir o caminho de destruir empregos e não de condenar ladrões de acabar com a engenharia brasileira abrindo espaço para empresas norte-americanas e europeias liquidando a possibilidade da engenharia brasileira funcionar e de emprego ela acabou servindo não para corrigir um roubo da Petrobras mas para condenar a Petrobras que tinha sido roubada e levou a eleição de um governo que não tem nada de nacionalista nacionalista autoritário era o Geisel no peito do Geisel apesar de todo o autoritarismo que nós combatemos com firmeza batia um coração brasileiro um coração verde e amarelo ele apoiou a Petrobras ele apoiou a Vale do Rio Doce ele criou a Escola de Engenharia do Exército o Getúlio criou a Petrobras então o que nós estamos vendo é que há uma contaminação desses agentes públicos eles não tem mais nada com o Brasil eles não se identificam conosco e fundamentalmente não se identificam com o povo brasileiro eu apanhei para burro da imprensa nesta última eleição inicialmente as pesquisas diziam que eu seria o senador mais votado proporcionalmente em relação aos eleitores do seu estado no Brasil no dia 8 eu perdi a eleição a notícia que eu tenho é que candidatos compraram dezenas de milhares de chips de telefone e me agrediram na telefonia de uma forma brutal o Requião é um velho político como todo político safado criminoso pau pau em cima de mim eu perdi a eleição eu estou aposentado mesmo minha gente eu deixei de pagar o INSS e eu contribuí na minha juventude porque eu achava horrível pagar aquilo todo mês e pedi aposentadoria eu já estava com 60 65 anos eu estou aposentado com 2.872 reais e 32 centavos por um período eu recebi uma verba de representação que todos os governadores do Brasil ex-governadores recebiam e que o Supremo Tribunal acabou então hoje a noite depois de eu ter providenciado um jantar maravilhoso com a minha mulher vou explicar o meu jantar para vocês para sair um pouco desse tema duro causador de indignação que é o comportamento do judiciário com políticos sérios no Brasil eu comprei uns pimentões vermelhos cortei limpei transformei em fatias temperei com azeite de oliva e um aceto balsâmico um pouquinho de de salsinha cebolinha um mix que eu tenho em casa que eu faço secando esses temperinhos ficou uma verdadeira maravilha e o meu jantar foi uma belíssima fatia de pão com esse pimentão maravilhoso em cima e junto com isso uma botarga botarga é a nossa ova de tainha seca eu aprendi a fazer isso a desidratar você coloca um pouco no sal quatro horas no sal ela diminui razoavelmente você tira do sal lava e coloca num desidratador o que é um desidratador é uma espécie de um forninho que não passa de 60 graus de temperatura porque não cozinha e tem um ventilador atrás daí você deixa entre os 16 20 horas ela fica seca dura e com gosto rigorosamente maravilhoso a botarga do litoral do Paraná é melhor que qualquer caviar russo minha gente eu estava então fazendo meu jantar com a minha mulher e me lembrei eu vou chegar lá vou ligar meu computador é um ipad que eu estou falando com vocês e registrar isso porque se não passa minha vida passa e ninguém vai saber o que realmente aconteceu no Paraná eu fui tratado pela imprensa do Paraná e pela radiofonia comprada como bandido aposentado com 450 mil reais o Requião bate na sua mulher canalice de todo tipo eles imaginavam que tinham me tirado da política não eles me tiraram um mandato eu estou aqui vivo saudável e militante como sempre fui eu entrei na política minha gente pensando em ajudar a mudar o mundo eu estudei eu trabalhei eu derrotei lá atrás a candidatura do Jaime Lerne que era uma espécie de ídolo do Brasil que fez realizou inovações mas que não tinha identidade com o povo pobre com o emprego com a soberania do país com a importância da prefeitura para a vida das pessoas e fiz administrações modéstia à parte brilhantes as pesquisas nacionais me consideraram o melhor perfeito do Brasil à época e alavancado nessa situação fui governador três vezes e senador duas vezes no senado briguei pelos direitos sociais apoiei a política compensatória do PT briguei contra o impeachment da Dilma porque percebi que não era a cabeça da Dilma que eles queriam eles queriam é vender o Brasil entregar o petróleo entregar a água acabar com a aposentadoria dos trabalhadores diminuir salários essa política liberal que faliu no mundo um equívoco absoluto por parte de muitos e uma patifaria completa por parte de outros tantos que dominam o governo brasileiro hoje minha gente o Facebook tem limitado o meu alcance teve uma época que um live desse meu chegava a dois milhões dois milhões e meio de pessoas hoje não hoje de repente eles me dizem não você teve uma audiência nova de trezentas pessoas na Etiópia em Dubai mas de qualquer forma eu tenho seguidores razoáveis que me acompanham no Brasil não tenho a Globo não tenho as redes de comunicação mas tenho essa possibilidade e nesta luta que é a luta de minha vida eu utilizo as possibilidades que eu tenho peço a vocês que compartilhem que divulguem se concordarem se concordarem comigo o Brasil precisa de muita reforma reforma mas a reforma do judiciário a reforma do próprio currículo das universidades que formam essa gente desses agentes públicos essas carreiras de Estado é também importante eu vejo agora que o governo federal quer destruir o funcionalismo público e a máquina brasileira é Estado mínimo Estado mínimo e um povo trabalhador escravizado eu como governador sei que muitas coisas tinham que ser mudadas o crescimento do corporativismo que é a manifestação coletiva do individualismo contaminou algumas carreiras de funcionários estaduais e o povo eu vocês todos nós já tivemos algum momento contatos desagradáveis com funcionários corporativos que se colocam acima do interesse da população mas não são todos corrigir alguns erros não significa massacrar o funcionalismo que sustenta o Estado brasileiro e nem acabar com o Estado o Estado é fundamental e necessário principalmente nesse momento de recessão para sair delas nós temos que sair como saiu lá atrás na época de 30 a Alemanha com a nova política os Estados Unidos com o New Deal investimentos pesados do governo para que a economia recuperasse o seu giro virtuoso minha gente nós estamos nessa luta eu estou sem mandato não estou dizendo a vocês que não estou interessado em concorrer a mandato algum mas isso para mim não é fundamental fundamental colaborar para que o Brasil seja melhor para os meus filhos para os meus netos para os seus filhos e para os seus netos nós estamos nessa luta não importa o judiciário tentou me tirar do processo político me enchendo de multas absurdas do processo eleitoral eu denunciava um corrupto publicamente eles não julgavam um corrupto mas de repente um juiz dizia o Requião não pode chamar de ladrão quem ainda não foi condenado em instância final e me sapecava uma indenização me tomaram aí dois milhões dois milhões e pouco que significou a totalidade do salário que eu recebi duas vezes como senador três vezes como governador do Paraná e mesmo o prefeito de Curitiba é a justiça utilizada como ferramenta para tirar as pessoas sérias dos nacionalistas da luta não saí da luta perdi o mandato mas estou aqui conversando com vocês nesse Facebook e insistindo compartilhem minha gente transformem me deem a possibilidade de que a minha voz chega aonde o próprio Facebook não quer me levar uma boa noite a vocês valeu estamos na luta e aí